A Yom Yom para o dia 30 de Menachemav Originalmente, no texto original do A Yom Yom para essa data, nós encontramos instruções práticas, detalhes técnicos envolvendo a liturgia, trechos de reza especiais que são acrescidos nesse mês que se inicia, para o mês de Elu, também encontramos detalhes técnicos de como foi a evolução dos discursos racídicos pronunciados pelo segundo Rebbe, mas em busca de um ensinamento, uma mensagem racídica, nós mais uma vez nos remetemos aos acréscimos e adendos do A Yom Yom, também selecionados pelo nosso Rebbe, e encontramos uma passagem, um texto extraído de uma Amar, de um discurso do Rebbe anterior, onde é trazida uma interpretação do Baal Shem Tov racídica sobre um dito dos nossos sábios. O Baal Shem Tov explicou e interpretou, dito que encontramos nos nossos sábios no Talmud, que falam, que há três sinais identificatórios, há três características presentes nesse povo, se reverendo ao povo de Israel, três sinais característicos de Yodim, três marcas registradas, por assim chamar, Arahmanim ve'abayshanim ve'gomle'chassadim, conforme o dito dos sábios no Talmud, se fala que esses três sinais são, que aqueles que pertencem a esse povo são, Rahmanim são misericordiosos, piedosos, Baishanim são pessoas com, não sei se fala, se é apropriado dizer, vergonhosas, pessoas recatadas com pudor que têm vergonha, na expressão popular se diria, só tem vergonha na cara, mas que é uma característica, se fala que essa é uma marca registrada da alma judaica, ve'gomle'chassadim, são praticantes de bondades, Portanto, os três sinais característicos indicados pelos nossos sábios no Talmud, presentes no povo de Israel, que se fala que os Yodim têm essa característica, são misericordiosos, piedosos, são possuidores de vergonha, e são praticantes de bondade, Baal Shem Tov dava uma explicação mais profunda e uma dimensão espiritual a esse dito dos nossos sábios, a essas características apontadas por eles, dizia o Baal Shem Tov, Am Israel, o povo judeu, tem como característica ser Rahmanim, misericordiosos, no sentido literal significa pessoas que têm piedade, seja quando vem o pobre, uma pessoa em apuros, isso tem sensibilidade, isso desperta seu coração, mas no sentido espiritual mais místico, explicava o Baal Shem Tov, que Rahmanim, piedosos e misericordiosos, significa que eles têm pena e misericórdia da própria alma, do seu espírito, da sua espiritualidade, ou seja, que Yodim, eles sentem, eles têm uma sensibilidade, que são possuidores de uma alma sagrada, e conscientes ou no subconsciente, eles têm noção de que essa alma sagrada vem de uma fonte muito elevada, e ela desceu das alturas celestiais para se incorporar aqui nesse mundo terrestre, e sabedores de que essa alma teve esse descenso, essa descida tão acentuada, que ela desceu, ela se encontrava no paraíso, no jardim, no jardim divino, no jardim do Éden, num campo espiritual, num grau, num nível muito elevado de espiritualidade, estava diante de Deus, e desse nível espiritual elevadíssimo, a alma desceu, Beardá, Bessetra, Madregot, passando por todos os níveis, escalonando todas as categorias, e ela desceu até chegar nesse plano terrestre e se incorporando, Leitlábech, Begúf, para se incorporar, para se unificar com um corpo, Acher, Beafari, Meafari, Esodove, Sofoleafari, o que já é esse corpo físico, material, que da terra viestes e para a terra retornarás, é um monte de terra, então imagine a alma, que é uma essência espiritual tão elevada, e de onde ela veio, onde ela se encontrava, no nível espiritual elevadíssimo, diante dos céus, diante de Deus, no jardim do Éden, de lá, dessas alturas celestiais, ela teve que descer para se unificar com um pedaço de terra, de barro, um corpo físico que veio da terra, então se fala que Eudim tem consciência disso, e sabem o quanto essa situação desperta misericórdia e piedade, quanta piedade tem que se ter sobre a alma divina, e quando Eudim tem consciência disso, mesmo o subconsciente, quando ele sente e percebe isso, então ele diz, eu não posso desperdiçar essa vida, eu não posso, eu tenho que fazer valer a pena, eu não posso estar causando, direto ou indiretamente, sofrimento, eu preciso ter pena da minha alma, não posso causar sofrimento a ela, se ela já desceu, desse nível tão elevado, para estar aqui incorporada, é porque tem uma missão a realizar, então ele simplesmente, um Eudim tem pena da sua alma, ele tem misericórdia pelo seu espírito, e procura aproveitar a vida ao máximo, realizando Torá, Mitzvot, o que é bom e positivo, e procurando cumprir o propósito da vinda da sua alma, a missão da sua alma nesse mundo. Bai Shanim, segunda característica, que é aquela que nós falamos de ter vergonha, e etc., constrangimento, explicava o Baal Shemton no sentido mais místico, espiritual, profundo, que Eudim eles têm, ou têm isso em mente, ou têm isso na sua consciência, se não for na consciência aberta, têm no seu subconsciente, que eles têm vergonha e constrangimento diante da chama divina que paira sobre suas cabeças. Ou seja, um Eudim tem consciência, conforme explicado no Tânia, trazido do Zoar, que cada um de nós tem uma chama divina pairando sobre si, tem uma luz, uma lamparina divina, e nós temos que alimentá-la, como que encandecê-la, ou colocar como azeite, óleo, para fazer a chama brilhar. Você fala que Eudim assim explicava o Baal Shemton, que também, por natureza, eles sentem vergonha, como dizendo, olha, eu tenho uma faísca divina sobre mim, então eu preciso me conduzir de forma apropriada, de maneira que corresponda às expectativas. Se essa chama divina paira sobre mim, eu tenho que ter vergonha de cometer qualquer tolice, de fazer qualquer coisa negativa, de cometer uma transgressão. Então, conscientes dessa chama, dessa chama divina que paira sobre si, se fala que Eudim, eles são Baishanim, eles têm essa vergonha de não decepcionar, e procuram sempre se conduzir de forma apropriada o Metivim, a Sehembe, que uma mitzvot, agir de forma positiva, cumprindo as mitzvot. Finalmente, gomlei chassadim, praticantes de bondades, seria também uma característica judaica, no sentido espiritual, explica o Baal Shanto, e isso se refere a que, Denishmata da Melion, Asherald Mutakissé, Telamdem leha alot et gufam vechol sorcha. Na verdade, nós somos portadores, possuidores, de uma alma elevadíssima, de uma alma divina, que ela é derivada das alturas celestiais, é uma partícula da própria divindade, por assim dizer, de um aspecto divino, elevadíssimo, que na expressão dos nossos sábios seria aquilo que se encontra abaixo do trono celestial divino. De lá emana a nossa alma, de lá vem a nossa espiritualidade. Então, o que se espera é, e o que a gente deseja e procura implementar, é que essa alma, ela nos ensine a elevar tudo o que há ao seu redor, ou tudo o que há ao nosso redor, aqui no plano terrestre, começando por nós mesmos. Então, quando se fala que o Yodim são Gomblei Hasadim praticantes de bondade, qual a bondade que podemos fazer? Aqui, se diz que a maior bondade que podemos realizar é aquela na qual nós elevamos espiritualmente, elevamos para o plano espiritual o nosso corpo, o nosso lado físico-corpóreo, a matéria, aquilo que está ao nosso redor, nossos pertences, nosso patrimônio, nossos negócios, nosso trabalho, nossas atividades, isso significa fazer bondade, fazer bondade com o físico e o material, resgatando-os da condição de apenas material, não permitindo que prevaleça, predomine só o lado materialista, mas sim resgatando isso e elevando para o plano espiritual, isso significa ser praticantes de bondades com tudo que está ao redor, então, que a alma tenha essa oportunidade de elevar os nossos corpos físicos, todas as nossas necessidades e atividades, elevar isso para uma dimensão mais espiritual, além do nosso quinhão, nossa parte do mundo, seja, nossas atividades, os nossos negócios, nossos pertences, elevar isso para uma dimensão espiritual, porque na realidade, tudo o que nós fazemos, tudo o que está ligado à nossa existência, seja no campo do tempo ou do espaço, se nós viemos a esse mundo num determinado tempo, numa determinada época, e nascemos num determinado lugar, é porque a nossa missão se encontra nessa dimensão do tempo e nesse local. Então, é aqui que nós devemos agir, aqui nós temos a atuar, aqui nós temos, por assim dizer, as nossas faíscas divinas a resgatar, e esse é o nosso papel, nossa missão, de purificar, refinar e iluminar, seja o nosso corpo físico, seja as coisas físicas, as coisas materiais, refiná-las, purificá-las, elevá-las, iluminá-las, com a luz da Torá e do serviço espiritual, e isso significa, em termos mais místicos, ser gomblei façadim, praticantes de bondade, não apenas ajudar o pobre necessitário, que sem dúvida alguma, todo tipo de bondade que devemos fazer, mas além disso, se fala o sentido místico, dizia o Baal Shantov, explicado pelo Rebbe anterior, que quando nós elevamos espiritualmente o nosso corpo, a nossa matéria, com isso nós estamos praticando uma bondade com plano físico e espiritual, com plano físico e material, resgatando, tirando ele apenas do plano terrestre, do vínculo terrestre, não permitindo que fique apenas algo corpóreo, materialista, mas elevando isso para uma dimensão mais elevada para o lado espiritual. do vínculo terrestre, 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 do vínculo terrestre,